A boa fase do Vila Nova não acomoda a equipe que treina duro e debaixo de sol quente para a partida de domingo contra a Ponte Preta. O time está em ótima fase, com 100% de aproveitamento. Venceu os quatro jogos da Série B, mas claro, quer mais uma vitória. E para a partida de domingo, a novidade é o volante Moacir. Ele entra como titular no lugar de Wellington Reis, que está contundido. Preparado eu costumo falar que eu estou sempre, né? Eu treino todos os dias para isso e me preparo bem. Tanto é que participei das quatro partidas que houve, já entrei algumas mais tempo, poucos minutos, como eu falei naquele dia. E nessa última eu consegui jogar mais de um tempo. Infelizmente foi pela lesão do Wellington. Quando o companheiro se machuca assim, a gente fica muito triste. Mas eu estou na equipe para tentar suprir a necessidade disso. O jogo de domingo no Serra Dourada tem exigido muita dedicação do técnico Emerson Maria. Que sabe o peso da Ponte Preta. Essa semana ele completou um ano no Vila Nova. O que é um feito para o time que não costumava manter nenhum treinador por tanto tempo. Emerson Maria se emocionou ao falar sobre a confiança do clube no trabalho que ele faz. E disse que espera retribuir, concretizando um sonho. Eu sempre falo para os meus atletas que às vezes um acesso, né? Um acesso ele te marca na história do clube, mas um título ele te eterniza. Ele te eterniza na história do clube. E você pode ter certeza, não só como eu, tenho uma comissão técnica muito comprometida, tenho funcionários muito comprometidos aqui e eu tenho jogadores que estão em busca dessa glória. Nós estamos trabalhando muito para dar essa alegria para o torcedor. Outro ponto que Emerson Maria considera fundamental para o trabalho é o apoio da torcida. Para domingo, ele espera a presença maciça dos vilanovenses, inclusive das mulheres, que vão pagar apenas 5 reais o ingresso em comemoração ao Dia das Mães. Para as mamães vilanovenses, que elas compareçam, tranquilizem seus filhos, né? Levem o kit de sofrimento. A mamãe sempre fala, calma meu filho, calma que lá dentro do campo nós vamos dar o nosso sangue, vamos dar o nosso máximo mesmo para que no domingo possa ser um domingo perfeito, né? Um domingo que a gente passe com as nossas mães e que a gente no final consiga a vitória que vai ser importante para consolidar a nossa liderança. Então, vamos lá.